Diretamente é, responde lá pra Carolina Ferreira E aí Ju, tá pronta? Próximo hit? É a Julia Cidrone na voz, essa ficou top, hein? Alemarque no beat, só tem estrada Mona fica em paz, hoje a noite é toda nossa Terror das recalcadas, as partes são perigosas Pegadas agais, quero ver quem peita a nossa tropa Essa sua inveja bate e volta Faz o quadradinho, tem top, cara de devote Toda pena, rouba a cena, porque pode Me segue no tipo de top Pede, dança, faz a trem, de tubo em alta Nós é o hipoque, então esquece Quando a esbate passa, vocês enlouquecem Controla seu nível, estresse Oi, calma, 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 calma Recalcada, calma, calma, calma Então esquece Quando a esbate passa, vocês enlouquecem Controla seu nível, estresse Oi, calma, 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 calma Recalcada, calma, calma, calma Calma, calma, calma Alemarque no beat, só tem estrada Calma, 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 calma Mona, fica em paz Hoje a noite é toda nossa Terror das recalcadas As partes são perigosas Pegadas agais, quero ver quem peita a nossa tropa Essa sua inveja bate e volta Faz o quadradinho, tem top Cara de devote Toda pena, rouba a cena, porque pode Me segue no tiki, top Meditanta, faz a trend Tudo em alta, nós é o hipoque Então esquece Quando a esbate passa, vocês enlouquecem Controla seu nível, estresse Oi, calma, 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 calma Recalcada, calma, calma, calma Então esquece Quando a esbate passa, vocês enlouquecem Controla seu nível, estresse Oi, calma, calma, calma Calma, calma, recalcada Calma, calma, calma Calma, calma Alemarque no beat, só tem estrada Calma, calma, calma Então esquece Quando a esbate passa, vocês enlouquecem Controla seu nível, estresse Oi, calma, calma, calma Calma, calma, recalcada Calma, calma, calma Então esquece Quando a esbate passa, vocês enlouquecem Controla seu nível, estresse Oi, calma, calma, calma Calma, recalcada Calma, calma Tchau, tchau.